O Papa Francisco nomeou brasileiros para o Pontifício Conselho para os Leigos. E nossa equipe conversou com o Dom Alberto Taveira sobre essa nomeação. Vamos acompanhar. A gente sempre se surpreende. Eu fui nomeado como consultor do Pontifício Conselho para os Leigos. Eu já estava ligado a este conselho por ser o assistente internacional das comunidades novas nascidas da inovação carismática católica. E agora oficialmente como consultor. Eu agradeço a confiança do Santo Padre, a confiança do Cardeal Rilco e desejo prestar mais este serviço. Quando for solicitado, nas ocasiões em que a Santa Sé me chamar. Levando a experiência que a gente tem e procurando contribuir para o crescimento da Igreja e o anúncio do Evangelho.